Bem-vindo Signo de Capricórnio, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. A previsão do Horóscopo de Capricórnio para sábado, 22 de abril de 2023, indica que os empresários provavelmente experimentarão uma navegação suave com resultados lucrativos. Parcerias com parceiros de negócios também devem se fortalecer, indicando que a expansão das operações internacionalmente pode ser a melhor aposta para ganhar dinheiro. O Horóscopo também sugere que os capricornianos podem experimentar pontos de vista divergentes de seus entes queridos, o que pode levar a desentendimentos. No entanto, recomenda-se evitar brigas, em vez disso, envolver-se em conversas com os outros. Aqueles em posições seniores provavelmente darão aos nativos de Capricórnio alguma autoridade e poder. Para facilitar processos de trabalho eficientes, sugere-se a criação de um sistema de arquivamento bem organizado. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like, e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a sempre melhorar cada vez mais nosso conteúdo, para vocês leitores. O Horóscopo sugere que o momento das reuniões cruciais hoje é perfeito, e os capricornianos podem aumentar significativamente seu metabolismo depois de desafiar seu corpo com esportes, maratonas, ciclismo, e outras formas de exercício. A hidratação adequada também é essencial, e os capricornianos são aconselhados a consumir grandes quantidades de água. Capricornianos solteiros podem encontrar-se o centro das atenções para um novo conhecido, e é aconselhável confiar mais neles. Capricornianos comprometidos estão ansiosos para fazer a pergunta esta semana. Sugere-se que os capricornianos mostrem alguma maturidade em suas interações românticas, e se seu parceiro está tendo um dia difícil, eles devem se concentrar em tentar acalmar seu companheiro. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral. E fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Os capricornianos são aconselhados a estar em um estado de espírito mais flexível, e a ouvir os pontos de vista dos outros. A rigidez pode criar alguma tensão tanto em casa como no trabalho. Os nativos de Capricórnio desfrutam de boa saúde geral, mas à medida que os tempos se tornam mais exigentes, eles precisam cuidar de sua saúde e dieta. Incluir várias vitaminas, especialmente a AC e E, em sua dieta ajudará a manter um bom sistema imunológico. Beber copos de água também irá mantê-los hidratados e em forma. Os nativos de Capricórnio têm tido um desempenho excepcionalmente bom no escritório e provavelmente desfrutarão de elogios e atenção de seu chefe. Eles também podem estar na fila para uma promoção importante. No entanto, a inveja e o ciúme dos colegas podem afetar seu humor. Sugere-se que os capricornianos respondam de maneira equitativa e não deixem que essa negatividade afete sua mente, corpo ou trabalho. E não esquece deixar um comentário no final do que achou, seu feedback é extremamente importante para a melhora do nosso canal. Em termos de amor e relacionamentos, os capricornianos compartilharam muitas boas palavras com seu parceiro, e agora é hora de agir. Os capricornianos são aconselhados a provar o valor de seu amor através de ações, que podem agradavelmente surpreender seu parceiro. No geral, este horóscopo de Capricórnio sugere que os capricornianos estão atualmente em um romance turbulento, e é aconselhável ter calma e se concentrar em uma coisa de cada vez. A mensagem para o dia é entender que há uma longa vida pela frente para passar juntos, e é essencial adicionar mais significado à vida amorosa. Passar o dia de uma forma mais calma, entregando-se a conversas e interações simples, é sugerido. As cores da sorte para os capricornianos são ouro e azul pavão, e os números da sorte são 9, 12, 18, 26 e 36. Se você gostou do que leu, e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal, agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.